webto www.premedal.com . . . . . . . . . fã? jovem e-como? eu não ouvi eu não eu não faço nada eu faço nada eu faço tudo vou fazer nada eu faço nada eu faço eu faço nada eu faço nada eu faço nada vai ser pão se nessa vidaкий? quando eu dou a nossa comunh audition, vocês não fazem viz, poder fazer isso vamos voltar fica claro vamos pra acontecer vamos lá Esse é um cara de boneco. O cara de boneco é uma maqueta. Sim! É um cara... O cara que me falaram. Carro. Carro.